Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkieCraft aqui, tudo pra você e mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de Skyblock com mod galera Bom galerinha, primeiramente continue me ajudando aí na divulgação né Deixando seu like aí, se inscrevendo no canal pra estar me ajudando aqui ok galera Não apenas se inscrevam, mas acompanhem vídeos aqui do canal E bora lá Bom pessoal, quando eu estava jogando aqui offline galera Olha o que aconteceu galera Porque tipo, tinha uma arvorezinha aqui do lado da larva pessoal E de repente ela começou a pegar fogo galera Galera, consegui apagar o fogo, mas olha o estado pessoal que ficou a árvore Caraca velho, olha a bagunça galera Mas bom galera, eu não vou arrumar isso nesse episódio não Eu não ia nesse episódio, como havia prometido no último episódio né A gente vai para o Nether galera Bom pessoal, vamos pegar aqui né, as nossas coisas que a gente vai precisar né Beleza E eu me esqueci de colocar no Game Mode 0 de novo né No modo Survival E beleza Ahn, tá né Agora a gente vai precisar, é só disso mesmo A gente vai precisar comer um pouco de carne pudre né Pra aumentar nossa vida Beleza, vamos comer toda ela Beleza Aqui tem dor e maçã galera Eu vou levar só uma comigo que vai que né Vai que a gente precisa E bom galera É, dia de outro a gente vai ter que pegar mais um pouco de madeira né Beleza Vou pegar essa madeirinha aqui mesmo Hum, só tem uma madeira aqui mesmo Fazer o que né Tá, aí a gente vai ali galera A gente já faz um A gente já faz uma espadinha né Que vai que aparecem uns Zombies Pigman lá Uns Blazers Uns Blazers, sei lá E bom A gente vem aqui né Vem aqui fazer uma espadinha de pedra mesmo Pode ser de pedra Beleza Vem aqui né Pega essa Coblestone Pá Beleza Pegamos uma espadinha E bom Acho que é basicamente isso galera Vou levar essa pedrinha aqui comigo Vou guardar essa stick aqui no baú E beleza Fechou É, é só a gente vir aqui galera A gente faz o nosso portal do jeito exato né É claro Beleza A gente faz um Vou fazer assim galera Não, fazer É, não Primeiro vou Vou colocar esse espaço aqui Beleza Vou fazer assim Aí coloca mais uma Coblestone aqui Um, dois, três Beleza Aí vem aqui Coloca mais uma aqui Opa Tá me atrapalhando folha Sai daqui folha Sai, não me atrapalha Beleza né A gente faz assim A gente vem aqui Coloca mais duas aqui assim Beleza A gente já cai aqui né A gente coloca mais uma Coblestone aqui pra dar certinho galera Ih, fechou Opa Ah, folha Ah, folha Tá me atrapalhando Beleza galera Fechou Fechou Como você pode ver Deu certinho Beleza né O cacaray que manja galera O cara aqui é É bonzão Calcula as paradas certinho Os brinks galera Beleza né A gente vem aqui Pega nossa Coblestone Beleza Eu vou aproveitar aí Colocar essa Coblestone aqui Que vai que na hora Na hora que a gente volta Já pensou Onde a gente spawna aqui Flutuando A gente vem aqui Cai galera Que desagradável que seria Beleza né Vem aqui Coloca aqui assim Aí já Já fica sem risco de cair É só a gente vir aqui Pega essa Coblestone Coloca desse lado aqui Beleza A gente vem aqui né Vou aproveitar pegar essa Coblestone aqui Que é pra não ficar no nosso caminho Ui Quebrou nossa picareta Caraca galera Temos que fazer outra já Meu Deus Tá a gente vem aqui né Fazer outra picaretinha De boa Beleza Aqui pá Beleza Guarda as coisinhas Beleza Fecha a portinha Que é quebra Coblestone E a gente já vai pro nether Galera A gente vem aqui né Acende Tchá Beleza Nether Aí vou eu Vamos lá galera Uhul Nether Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô ficando tonto Tô ficando louco Eu vou equipar a espadinha na mão galera Não esqueça de deixar seu Hã? Que? Caraca galera Que engraçado Que engraçado aí Caraca Só que a gente tá nesse mapa de skyblock Quer dizer que quando a gente vai pro nether A gente fica numa ilhazinha de glowstone galera Caraca que doido Nossa galera Tudo que a gente precisava Tudo que a gente precisava Nossa caminha galera Caraca Agora a gente não precisa Mamáfia Ficar sozofrendo com os mob Galera Meu Deus Eu É Eu tava querendo que Spawn a nossa aranha Pra gente Pegar a linha Pra gente fazer lã E fazer a nossa cama Mas agora a gente nem precisa mais disso galera A gente já tem uma caminha aqui ó Eu vou colocar ela no É Eu acho que eu vou colocar ela aqui mesmo galera Caraca galera Nossa caminha Tá E aí a gente pegou gelo A gente pegou a muda de eucalipto E pegamos o congumelo galera Caraca Que sorte que a gente deu agora galera Agora galera Eu vou voltar lá no nether Não Isso aqui é minério de carvão também A gente pegou Agora eu volto lá no nether pessoal Vou pegar aquela de glowstone Vou guardar essas coisas aqui no baú Que vai que né Eu perco Eu vou ficar com o conado no inventário mesmo Eu vou pegar aquela glowstone galera Vou pegar um pouco daquela glowstone Pra Pra já iluminar a nossa casa Beleza Tá Aí a gente vem aqui ó A gente Pega essa Isso aqui é o que? Congumelo? Isso aqui é É Congumelo Aí a gente Eu já pego esse baú aqui ó Vou pegar esse baúzinho de boa Na lagoa Tranquilo como esquilo Suave na nave A gente vem aqui pessoal Pega essa glowstone Primeiro deixa eu ver quantos blocos que ele tem Acho que são É São três blocos né Então vai dar pra gente pegar de boa São três blocos de fundura Beleza A gente só não pode deixar cair muito lá galera Tem que pegar tudo Beleza né Vamos pegando aqui de boa Opa Beleza Tá né A gente pode quebrar mais um Opa Tá A gente só não pode quebrar aquele galera Porque senão a gente vai cair feio aqui Beleza A gente já pegou com 42 Com 42 Pó de glowstone Beleza Mais um pouquinho Então estamos quase chegando a um pack galera Beleza Pegamos 53 Isso aqui não vou tirar Porque senão não vai dar pra gente Pular aqui né E beleza Fechou Vamos voltar pro nosso mundo De boa E é basicamente isso galera A gente vem aqui na nossa crafting table Eu vou guardar metade dessa glowstone Que faz que a gente precisa pra alguma coisa né E vou vir aqui na nossa crafting table E vou E vou fazer aqui Glowstone né Pra Pra iluminar nossa casa Olha que bonito galera Olha que legal Caraca galera Queimou até o nosso telhado Meu Deus Caraca Galera Queimou até o nosso telhado Velho Nossa galera Vocês tinham que ver o incêndio Eu até cheguei a gravar o incêndio Só que achei melhor Não É Não mostrar pra vocês não Porque foi um pouco constrangedor galera É melhor deixar assim né E bom pessoal É basicamente isso né Agora galera Eu tô pensando É Já tá na hora já galera De fazer isso que eu tô Querendo fazer Eu tô querendo fazer Uma Uma mini plantaçãozinha galera E Vamos fazer né Agora Tá Vou pegar aqui mais com o glowstone Beleza Vou pegar só mais um pouquinho Com o glowstone aqui né A gente vem aqui Exponde mais um pouquinho aqui De boa Se estiverem gostando Não se esqueçam de deixar seu like aí Ok galera Pra tá me ajudando aqui na divulgação É muito importante você deixar seu like aí Pra mim continuar com essa série Beleza A gente vem aqui ó Coloca aqui A gente já vem aqui ó Já faz uma enxadinha Beleza Ah Apesar que a gente tem que pegar mais madeira galera Pegar mais madeira Eu tô precisando de madeira Tô sem nada de madeira Não Na verdade tem Tem bastante madeira aqui fora Só que No meu inventário Não tem nada Mas bom A gente vem aqui né Pega essa madeirica Vem aqui Faz uma stickzita Não Fazer stick Beleza A gente vem aqui Coloca assim Beleza E vem aqui Faz uma enxadinha de boa A gente vem aqui pessoal Pega a nossa semente Pega a cana de açúcar E é basicamente isso É Parece que a gente só tem a nossa semente Beleza Ah Tem a melancia também Que a gente pode Transformar de semente galera A gente vem aqui Planta né Já ficou a noite A gente vem aqui de boa Faz isso aqui ó Beleza A gente vem aqui Planta a nossa semente aqui E planta de melancia Aqui também galera A gente vem aqui né E apesar que a cana de açúcar A gente tem que plantar com areia galera É beleza A gente vem aqui Pega a areia né Beleza Pegamos areia aqui de boa A gente vem aqui ó Vou tirar essa terrinha aqui mesmo Porque A gente não tem muita coisa né Não tem muita plantação Aí é só esperar Beleza A gente coloca Ah Preciso de água também galera Caraca Mano do céu Tá beleza A gente coloca aqui assim ó Tá beleza A gente vem aqui A gente pega mais um pouquinho de areia Coloca aqui assim Beleza É galera Acho que assim já tá bom A gente pode tirar esse bloquinho daqui ó Coloca aqui assim E é basicamente isso A gente vem aqui Pega a água Pega Pega Cadê a água? Nossa a gente não tem água Mas beleza Pelo menos tem gelo aqui A gente quebra aqui o gelo E beleza E assim surgiu-se a água A gente planta a nossa cana aqui né E beleza Hum Mas apesar que Caraca Mano Os queridos me dando Me dando flechada A gente vem aqui ó Pega o balde Fazer uma coisa mais Mais fácil aqui Porque Caraca galera Nossa Eu também sou só meio burrinha Eu não pensei no bagulho aqui Caraca Não Mas eu acho que é que essa semente Nasce assim sem água Ou não Sei lá Mas bom galerinha Antes desse Desse esqueleto me matar né Eu vou finalizar o vídeo por aqui Foi basicamente isso Espero que tenham gostado galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Seja se gostaram Já sabe Like aí Inscreva no canal Que estão me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde então Não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui